A Vila de Catandica, no distrito de Barro, em Manica, celebrou no passado dia 1 de junho 55 anos de elevação à categoria de vila. Os munícipes desta urbe aproveitaram a data para lançar um grito de socorro à idilidade, pois a vila debate-se com falta ou escassez de água potável. Esta preocupação foi rapidamente acolhida, tendo o edil desta autarquia, Domingos Caçoade, dito que já está em marcha o processo de recuperação das fontenárias avariadas e que ainda este ano vai abrir novos furos de água para diminuir o sofrimento da população que chega a procurar vários quilômetros à procura de água.